Olha o veinho quebrou, quebrou o espinhaço e o veinho quebrou, quebrou o espinhaço e a veinha agora desce, mexendo até embaixo e a veinha agora desce, mexendo até embaixo E ela dança com o novinho, ela dança com a novinha, e onde chega faz a festa, e faz até reboladinha, mas todo o paredão tocando, a dança da veinha todo mundo tá dançando A dança da veinha todo mundo tá dançando, a dança da veinha, olha o veinho quebrou, quebrou o espinhaço e o veinho quebrou, quebrou o espinhaço e a veinha agora desce, mexendo até embaixo E a veinha agora desce, mexendo até embaixo Olha o veinho quebrou, quebrou, esfinha assim O veinho quebrou, quebrou, esfinha assim E a veinha agora desce, mexendo até embaixo E a veinha agora desce, mexendo até embaixo O velho pisar de ao vivo O sérgio pra tocar nos paredões do meu Brasil E ela desce com o novinho, ela desce com a novinha Onde chega faz a festa, e faz a terra borradinha Mas todo paredão tocando, a dança da veinha Todo mundo tá dançando, a dança da veinha Todo paredão tocando, a dança da veinha Todo mundo tá dançando, a dança da veinha Olha o veinho quebrou, quebrou, esfinha assim O veinho quebrou, quebrou, esfinha assim E a veinha agora desce, mexendo até embaixo E a veinha agora desce, mexendo até embaixo Olha o veinho quebrou, quebrou, esfinha assim O veinho quebrou, esfinha assim E a veinha agora desce, mexendo até embaixo E a veinha agora desce, mexendo até embaixo O Mero Pesadinho ao vivo Meu parceiro Manoel Melo Obrigado pela composição, meu querido Olha isso, o ringue Rapaz, Eta Lasquete vai diferente Eta Lasquete, Eta Lasquete Ronega boa de bergoloura, boa de cacete Eta Lasquete, Eta Lasquete Ronega boa de bergoloura, boa de cacete Começou um tititi, um bate-boca, um blá 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 Duas gatas no salão, começaram a brigar Com ciúmes do carinha, foi aquela confusão Puxa, puxa de cabelo, encostado o paredão E foi tapa pra lá, foi tapa pra cá A galera filmando e o povo a gritar E foi tapa pra lá, tapa pra cá A morena e a loura, eita, briga de lascar Eta Lasquete, Eta Lasquete Ronega boa de bergoloura, boa de cacete Eta Lasquete, Eta Lasquete Ronega boa de bergoloura, boa de cacete Meu parceiro Daniel do Paredão Galera de uma Meu parceiro Jorge Bailava, Jago J.T. Estorob Meu parceiro Marcos, K.M.Z. Clube Na fazenda Barra Terra Nova Eta Lasquete, Eta Lasquete Ronega boa de bergoloura, boa de cacete Eta Lasquete, Eta Lasquete Ronega boa de bergoloura, boa de cacete Começou um titipi, um bate-bouro Blá, 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 duas gatas no salão Começaram a brigar Com ciúmes do carinha, foi aquela confusão Puxa, puxa de cabelo, encostado o paredão E foi tapa pra lá, tapa pra cá A galera filmando e o povo a gritar E foi tapa pra lá, tapa pra cá A morena e a loura, eita, briga de lascar Eta Lasquete, Eta Lasquete Ronega boa de bergoloura, boa de cacete Eta Lasquete, Eta Lasquete Ronega boa de bergoloura, boa de cacete Eta Lasquete, Eta Lasquete Ronega boa de bergoloura, boa de cacete Eta Lasquete, Eta Lasquete Ronega boa de bergoloura, boa de cacete Luz, cabinha da mídia Santa Maria da Boa Vista No meu Pernambuco Meu parceiro Moni Cedeus, galera de Jardim de Fuga, Birei Matheus Cedeus e Brejo Santon Isso é um aeropensagem, olha a pegada é diferente Bem, bem no suígue Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Larga a porta, esfora também minha cela Usa pênis, bermuda, desistiu sem fivela Mas quando pensei em vaquejada e derruba a boi Eu desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta a luz, entrou na pista, só no modo cavalo que eu digo Manda, boi, manda, boi, abra a porteira, solta o touro O raquete tá preparado Manda, boi, manda, boi, pode ser vinte Pra roubar meu cavalo é testado Vem, manda, boi, vem, manda, boi, abra a porteira, solta o touro O raquete tá preparado Manda, boi, vem, manda, boi, pode ser vinte Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Larga na ponta, escora também minha cela Usa apenas bermuda, desistiu sem fivela Mas quando pensei em vaquejada e derruba a boi Eu desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta a luz, entrou na pista, só no modo cavalo que eu digo Manda, boi, manda, boi, abra a porteira, solta o touro O raquete tá preparado Manda, boi, manda, boi, pode ser vinte Pra roubar meu cavalo é testado Manda, boi, manda, boi, abra a porteira, solta o touro O raquete tá preparado Manda, boi, manda, boi, pode ser vinte Pra roubar meu cavalo é testado Assim é diferente Solo chateado Somente chateado Como era pisadinha reparo Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz é que se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga Mas já agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, Nego Tudo bem contigo? Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Eu nunca me traí Fala boca, pois estava aqui Quando ele se falou da lingerie Que eu dei pra ti Tanto que eu te dei E desconfiei Mas antes que eu errei Ingrata Essa é a pesadinha mais dançante do Brasil O mero pesadinho Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz é que se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga Mas já agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, Nego Tudo bem contigo? Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Eu nunca me traí Fala boca, pois estava aqui Quando ele se falou da lingerie Que eu dei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas hoje que eu errei E sua ingrata Sucesso tem, viu, Lavares Olha o swing Fui inventado e bebê no cabaré Foi ontem à noite escondido da mulher Amiga dela viu e logo me entregou Quando cheguei em casa o sofrimento começou Fui inventado e bebê no cabaré Foi ontem à noite escondido da mulher Amiga dela viu e logo me entregou Quando cheguei em casa o sofrimento começou Fui inventado e bebê no cabaré Foi ontem à noite escondido da mulher Amiga dela viu e logo me entregou Quando cheguei em casa o sofrimento começou Era ela me batendo e os juizinhos tudo escutando E eu gritando E eu gritando Era ela me batendo e os juizinhos tudo escutando E eu gritando E eu gritando E mate o rato, mulher, e mate o rato É o desdoto quando apanho da mulher E mate o rato, mulher, e mate o rato Era peia comendo e eu fazendo o zonário Fui, fisi, fi, fi Era peia comendo e eu imitando o ratinho Era peia com medo e eu imitando o ratinho Como era o pisadinho ao vivo? Isso aqui é pisadinho de verdade Olha o suíço, olha a pegada é diferente Sai do meio, sai do meio O inventário de bebê no cabaré Foi ontem à noite, escondido da mulher Amiga dela viu e logo me entregou Quando cheguei em casa o sofrimento boneço O inventário de bebê no cabaré Foi ontem à noite, escondido da mulher Amiga dela viu e logo me entregou Quando cheguei em casa o sofrimento boneço Era ela me batendo e hoje eu estou escutando E eu gritando, e eu gritando Era ela me batendo e hoje eu estou escutando E eu gritando, e eu gritando E mate o rato, mulher, e mate o rato É o deslopo quando apanho da mulher E mate o rato, mulher, e mate o rato Era peia com medo e eu fazendo funaré E mate o rato, ou mulher, e mate o rato É o desobro quando apanho da mulher E mate o rato, ou mulher, e mate o rato Era peia comendo e eu fazendo sonar Fim, 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 fim Era peia comendo e eu imitando o ratinho Fim, 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 fim Era peia comendo e eu imitando o ratinho Fim, 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 fim Era peia comendo e eu imitando o ratinho Rapaz, eu só sei que uma coisa, nunca mais eu inveto de beber no cabaré Não vai não, ele não vai não Alô meu parceiro Cícero dos Capacetes, ô musica, isso é um mero pisadinho Eu e minha namorada, nós só faz amor assim, é eu batendo nela, ela batendo em mim Eu e minha namorada, nós só faz amor assim, é eu batendo nela, ela batendo em mim Essa menina gosta mesmo é de apanhar, quando tá fazendo amor para o tesão aumentar E ô tapinha boa, tapinha de amor, é pra sentir prazer, não é pra sentir dor Até parece briga a nossa relação, começa no sofá, termina no colchão Essa menina é muito safadinha, quando tá fazendo amor, e sabe o que ela quer? É tapa na bundinha, toma e tapa na bundinha, é tapa na bundinha É peia que tu quer, toma e peia safadinha Eu e minha namorada, o sistema é desse jeito Olha o swing diferenciador, não é o pisadinho aí É música nova, é serenor Eu e minha namorada, nós só faz amor assim, é eu batendo nela, ela batendo em mim Eu e minha namorada, nós só faz amor assim, é eu batendo nela, ela batendo em mim Essa menina gosta mesmo é de apanhar, quando tá fazendo amor para o tesão aumentar E ô tapinha boa, tapinha de amor, é pra sentir prazer, não é pra sentir dor Até parece briga a nossa relação, começa no sofá, termina no colchão E a essa menina é muito safadinha, quando tá fazendo amor, tu sabe o que ela quer? É tapa na bundinha, toma e tapa na bundinha, lá vai tapa na bundinha É peia que tu quer, lá vai peia safadinha É tapa na bundinha, tapinha na bundinha É peia que tu quer, lá vai peia safadinha É tapa na bundinha, tapinha na bundinha É peia que tu quer, lá vai peia safadinha É tapa na bundinha, tapinha na bundinha É peia que tu quer, toma e peia safadinha Um mero pisadinha, olha o swing Ah, meu parceiro da Almir Vaneirão, ó teu sucesso aí Essa daqui vai tocar no paredão de Jorge e mais o Pernambuco Isso é pra lá chulé, isso é pra lá chulé Isso é pra lá chulé, isso é pra lá chulé Não sei mais o que fazer com o diabo dessa mulher Isso é pra lá chulé, isso é pra lá chulé Não posso mais dar um passo que ela pega no pé Isso é pra lá chulé, isso é pra lá chulé Não sei mais o que fazer com o diabo dessa mulher Toda vez que eu vou sair, ela pega no meu pé Falando desconfiada que eu vou pro cabaré Deixa disso, coisa ruim, nunca tive uma paquera Se não te leva comigo, a mulherada se peneira Já falei, já te avisei, mulher deixa de besteira Eu tô saindo com os amigos pra tomar uma goré Meu amor, não se preocupe, meia noite eu tô voltando Antes eu vou tomar uma lá no meu amigo Zé Isso é pra lá chulé, isso é pra lá chulé Não posso mais dar um passo que ela pega no pé Isso é pra lá chulé, isso é pra lá chulé Não sei mais o que fazer com o diabo dessa mulher Isso é pra lá chulé, isso é pra lá chulé Não posso mais dar um passo que ela pega no pé Isso é pra lá chulé, isso é pra lá chulé Não sei mais o que fazer com o diabo dessa mulher Olha, eu sou engato de fera, é comer pisadinha, é busca nova, é CD novo E a galera de Brejo Santou, Paredão, Malas do Terror, tudo junto A Silvão Gabriel vai divulgar Isso é pra lá, chulé, isso é pra lá, chulé Não posso mais dar o canso que ela pega no pé Isso é pra lá, chulé, isso é pra lá, chulé Não sei mais o que fazer com o diabo dessa mulher Isso é pra lá, chulé, isso é pra lá, chulé Não posso mais dar o canso que ela pega no pé Isso é pra lá, chulé, isso é pra lá, chulé Não sei mais o que fazer com o diabo dessa mulher Toda vez que eu vou sair, ela pega no meu pé Falando desconfiada que eu vou cabaré Deixa disso, coisa ruim, nunca tive uma paquera Se não te leva comigo, a mulherada se peneira Já falei, já te avisei, mulher deixa de besteira Tô saindo com os amigos pra tomar um agora Meu amor, não se preocupa, meia noite eu tô voltando Antes eu vou tomar um lá no meu amigo, Zé Isso é pra lá, chulé, isso é pra lá, chulé Não posso mais dar o passe que ela pega no pé Isso é pra lá, chulé, isso é pra lá, chulé Não sei mais o que fazer com o diabo dessa mulher Isso é pra lá, chulé, isso é pra lá, chulé Não posso mais dar o passe que ela pega no pé Isso é pra lá, chulé, isso é pra lá, chulé Não sei mais o que fazer com o diabo dessa mulher Olha o repertório novo, isso é um mero pisadinho ao vivo Amar, amei, gostar, gostei, agora eu não quero nem de graça Não dá mais, era uma briga em cima da outra Não dá mais, era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vem aqui me dar Sai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vem aqui me dar Não dá mais, era uma briga em cima da outra Não dá mais, era uma briga em cima da outra Amar, amei, gostar, gostei, agora eu não quero nem de graça Não dá mais, era uma briga em cima da outra Não dá mais, era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vem aqui me dar Sai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vem aqui me dar Não dá mais, era uma briga em cima da outra Não dá mais, era uma briga em cima da outra Não dá mais, era uma briga em cima da outra Não dá mais, era uma briga em cima da outra Eu digo velho no meio do salão Com as novinhas descendo até o chão Uma tragédia vem acontecer O espinhaço do véio começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com as novinhas descendo até o chão Uma tragédia vem acontecer O espinhaço do véio começou a endurecer Quebrou o espinhaço do véi O velhinho no meio do salão Com as novinhas descendo até o chão Numa tragédia bem aconteceu O espinhaço do véi começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com as novinhas descendo até o chão Numa tragédia bem aconteceu O espinhaço do véi começou a endurecer Quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Isso é um mero pisadinho, tu não confude Olha o mero pisadinho aí Aqui o sistema é assim Ela não larga eu e eu também não largo ela Oi menino Ela não larga eu e eu não largo ela Ela não larga eu e eu não largo ela E quando chega lá em casa Vem, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Vem comigo assim Ela não larga nem eu e eu não largo ela Ela não largo nem eu e eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Só sai que eu não falo nada E hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego bem pertinho Ela não larga nem eu e eu não largo ela Ela não larga eu e eu não largo ela E quando chega lá em casa Vem comigo assim Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Olha o swing, olha a pegada é diferente É pra tocar no paredão Homero, pisadinho ao vivo Ela não larga nem eu e eu não largo ela Ela não larga nem eu e eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Vem comigo assim Ela não larga eu e eu não largo ela Ela não larga eu e eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela, olha o sorriso Na boca da minha mulher Passa que eu não ralo nada E hoje vai rolar a briga Quando eu chegar em casa Depois da briga, chego bem pertinho dela Chamo ela, me vencer com ela, vem me abraçar Ela não larga, eu não largo ela Ela não larga, eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela na tela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Comeram pisadinha, mas dançante do Brasil Vem comigo O mero pisadinha é apertar o novo Vem no sininho da mais dançante do Brasil Esse seu namoro com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com este fruto Ele te falta com respeito, não dá atenção Larga ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não conta logo eu mesmo vou dizer O nosso cervejinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha E quando passou ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha E quando passou ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Essa é a mais dançante do Brasil Homero, pisadinha E esse seu namoro com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com este fruto Ele te falta com respeito, não dá atenção Larga ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não conta logo eu mesmo vou dizer O nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha E quando passou ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha E quando passou ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Um mero pisadinha tocando sucesso pra minha vaqueira Eu sou da vaquejada Nasci pra ser vaqueiro É festa de morão Com certeza eu tô no meio E chapéu na cabeça Bota invocada Respeita esse menino Que adota as vaquejadas E sangue de vaqueiro Que herdei do meu avô A catapa amada Boi que o raquete chegou E na minha pegada A galera delira Eu canto uma doada E a mulherada pia É por isso que eu amo As festas de vaquejada Representa do forró O apoio e a doada Eu tô na vaquejada Eu tô no desmantelo Caçou minha baixa Cerveja, cerveja, uísque e gelo Eu tô na vaquejada Cavalo selado Respeita esse menino Que o raqueiro é bom ligado Eu tô na vaquejada Eu tô no desmantelo Caçou minha baixa Cerveja, uísque e gelo Eu tô na vaquejada Cavalo selado Respeita esse menino Que o raqueiro é bom ligado Pisadinha boa Isso é o suído É um mero pisadinha Tu não confunde E o bota pra descer Vem, vem Eu sou da vaquejada Nasci pra ser vaqueiro É festa de morão Com certeza eu tô no meio E chapéu na cabeça Bota a invocada Respeita esse menino Que é o top das vaquejadas E sangue de vaqueiro Que herdei do meu avô Na catapa amada Boi que o raqueiro chegou E na minha pegada A galera delira Eu tô com uma toada E a mulherada pira É por isso que eu amo As festas de vaquejada Representam o forró Do apoio e a toada Eu tô na vaquejada Eu tô no desmantelo Caçou minha baixa Cerveja, uísque e gelo Eu tô na vaquejada Cavalo selado Respeita esse menino Que o raqueiro é bom de gato Eu tô na vaquejada Eu tô no desmantelo Caçou minha baixa Cerveja, uísque e gelo Eu tô na vaquejada Cavalo selado Respeita esse menino Que o raqueiro é bom de gato O mero pisadinha Olha o suíque Olha a pegada É diferente Daniel do Paredão Galera de mais E chegou, 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 chegou O momento Olha o momento O gemido do jumento Chegou, 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 chegou O momento Vai no momento o gemido do jumento Chegou! E chegou o momento Vai no gemido, vai, vai no gemido Vai no gemido, vai, vai no gemido Vai no gemido, vai, vai no gemido, vai Meu patrão João Henrique, Milênio Produções, tamo junto Meu patrão Silvão Gabriel, Turma do Brejo Santo do Ceará Chegou, 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 chegou o momento Vai no momento o gemido do jumento Chegou, 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 chegou o momento Vai no momento o gemido do jumento Chegou! E chegou o momento Vai no momento o gemido do jumento Chegou, 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 chegou o momento Vai no momento o gemido do jumento Vai no gemido, vai, vai no gemido Vai no gemido, vai, vai no gemido Vai no gemido, vai, vai no gemido Vai no gemido, vai, vai no gemido, vai Estourou, estourou Estourou, estourou